O Ministério do Meio Ambiente quer evitar distorções nos dados sobre o desmatamento e, por isso, vai criar um novo modelo para monitorar as áreas de risco com imagens diárias em alta resolução. Os sistemas usados para monitorar o desmatamento no país vão ser reforçados. Isso porque o sistema DETER, a principal ferramenta para avaliar as áreas desmatadas, apresentou incoerências, segundo o Ministério do Meio Ambiente. O sistema teria reconhecido somente agora desmatamentos que começaram em 2017, o que teria afetado no resultado final dos meses de junho e julho. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, análises feitas de forma incorreta desses estudos teriam apontado que o desmatamento da Amazônia aumentou 88%. Mas, com as falhas no sistema, esse valor estaria errado. Para evitar distorções nos dados, será criado um novo modelo para monitorar as áreas de risco. Precisa haver realmente compromisso nesses números. E é isso que nós vamos construir em conjunto com esse novo modelo de monitoramento por imagens de alta resolução, realmente em tempo diário, para evitar esses problemas de lapso temporal que nós vimos aqui e que trazem distorções muito grandes no cômputo geral do volume de desmatamento no mês a mês. O presidente Jair Bolsonaro ressaltou a importância da preservação da região amazônica para o Brasil. Quando se fala em questões ambientais, tem uma repercussão enorme fora do Brasil. Nós temos uma área também muito grande, a região amazônica, é cobiçada pelo mundo todo por suas riquezas minerais, pela sua biodiversidade. também acho que nós temos uma intervenção com esse papel但 Kasada, mas então nos deixamos com essa diferença Table 1. E aí você vai colocar cuidado com as mãos direilhas,